Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês, galera, uma gameplay insana, tá? Hoje eu vou trazer pra vocês a nossa querida Ashe aqui na top lane. Pra quem não sabe, galera, Ashe é uma campeã extremamente forte, mano. E hoje eu vou trazer pra vocês a gameplay com ela aqui no top, certo? Contra um Mordecaiser, mano. Ashe é uma campeã focada em dano físico, tá? Basicamente de controle de grupo e controle de mapa, certo? Por causa do seu passerele, que é o seu E, mano. Então bora que bora pra essa gameplay, porque Ashe é uma campeã que a gente tem que farmar bastante pra crescer e tem que trabalhar muito bem nossos ultimates, ok? Então bora que bora pra essa gameplay insana. Não esqueça, se você gosta do meu conteúdo, já chega dando seu like. Seu like é muito importante para que o YouTube recomende o conteúdo para os inscritos. E não esqueça, dá uma olhada aí embaixo e vê se não tem o like, rapaziada. Se não tem o like no vídeo, mano, deixa o likeão pra gente continuar com essa série de A a Z aqui no top, certo? Ashe é uma campeã aí focada aí na bot lane, mas como a nossa série é de A a Z no top, vamos trazer esse campeão aqui no top, certo? E não esqueça, se você gosta dessa série e quer que seu campeão favorito apareça, pois a ideia dessa série é trazer todos os campeões do LoL na top lane, fortaleça no like, mano, pra que essa série continue no canal e pra que ela continue, eu tenho que ter apoio de vocês, eu preciso do apoio de vocês pra saber que vocês estão gostando. Então fortalece no like e bora que bora de gameplay bater esses mil likes, certo? Não esqueça também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá, mano? Por dois motivos. O primeiro motivo é pra que você não perca os vídeos que eu trago diariamente aqui no canal e o segundo motivo é pra que você também ganhe skins. Pra quem não sabe, eu sou parceiro oficial da Riot Games e galera, todos os meses a Riot me dá skins para distribuir pros inscritos. E essas skins eu tô sempre colocando aí na descrição dos vídeos. Então se você quer receber conteúdo de LoL atualizado e de vez em quando ganha uma skinzinha, é só você se inscrever e ativar o sininho. Porque quando postar um vídeo ou um código de skin, você vai receber um aviso, uma notificação te avisando, tá? Lembrando que esse mês aí, rapaziada, vai ter as novas skins da campeã nova, né? E também do evento, do mundial. Então se você quer ter chance de ganhar essas skins, mano, é só você se inscrever e ativar o sininho, tá? Que aí quando eu postar um vídeo com o código de skin na descrição, que é onde eu coloco os códigos, você vai ser notificado e vai conseguir habilitar uma skin nova na sua conta do LoL, certo? No mais, aviso dado, bora que bora de gameplay, mano. Seguinte, as skins da Ashe estão bem simples, rapaziada. A passiva da Ashe, toda vez que você dá um ataque no cara, você vai causar slow. Simples assim, rapaziada. Vocês tão vendo ali, ó? A gente causa slow no cara, ok? O Qzinho da Ashe, quando você estaca, você causa dano contínuo, tá? Você faz com que suas flechas saiam como se fosse uma metralhadora, beleza? Bem simples, mano. Ok, não matei o Ashe, mas ele gastou Ghost... Ghost não, Ignite, então ele sofreu bastante, velho. Vai morrer. Se não der B, vai morrer, velho. Tá, tirei o flash dele, então ele vai ter que vir a pé pra lane, então vai ser bem bom. Porque como ele não tem flash, nem... Nem TP, ele vai sofrer bastante pra poder... Morreu. Hum, não morreu, mas foi quase. Pra poder voltar pra base, tá ligado, rapaziada? Então vamos dar uma segurada. Meio que zone a ele, tá? Mamu gancou... Gancou a jungle... Gancou quem? Invadiu o Jax lá embaixo, então ele não tá aqui. Então tá suave. Se o Assu não der B, ele vai se ferrar, velho. Calmou. Peguei a visão ali dele, não tá ali. Vamos só farmar e recuar, rapaziada. Quase matamos o Iaço, tá? Com a Ana, o que você vai trazer no top, mano? Vou trazer a Ashe, rapaziada, de Cutelo e... Cutelo não, de Trindade e Malho, tá? Que é pra dar muito dano e muito slow, ok? Então bora, bora. E é claro, tem bastante mana também, que é importante. Boa. Boa. O bot respondeu bem, tá? Primeiro item que eu vou fazer nesse jogo, mano, É o item da Trindade. Na verdade, eu vou começar com dano, meu irmão. Vou começar com dano e bota. Por quê? Porque quando o Iaço vinha, eu consigo cartar ele, tá aí, rapaziada? Então é bem importante esse dano. Vamos que vamos. Lembrando, mano, não esqueça. Se você não ativar o sininho, rapaziada, você não vai ser notificado quando eu postar o vídeo, mano, com o código de skin. Então não esqueça também de ativar o sininho, que é muito importante, certo, mano? E bora que bora. De A a Z, aqui no top, mano. A gente tem que ter paciência pra jogar de Ashe. O Iaço perdeu muito, 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 muito farm e muito XP, velho. E isso é bom pra mim, certo? Bora, bora, mano. Vamos que vamos. Só tranquilão, rapaziada. Dá um Wzinho ali, ó. Boa, peguei o canhão. E vou só farmar, vou só recuar, rapaziada. O jogo contra Aço é jogo de kite, mano. Então só ter paciência, velho. Boa. Boa. Esse Iaço doido gastou barreira já. Não sei do que ele quer se proteger, velho. Ok. Não matei, mas tirei um flash. E quando eu fechar minha... Meu fulgura, esse cara não clica, velho. Iaço tá louco, rapaziada. Iaço tá louco. Tá inteirando nada, que eu tô de Ashe top. Vamos que vamos, mano. Tá de boa farmando. Iaço tá doido. E eu não perdoo, não. Segue farmando de boa. Nice. Pegamos nossa ult já. O Iaço veio de ignite, se ferrou muito, velho. Porque ele não consegue ter sustento de lane, entendeu, rapaziada. E como eu tô com a botinha de cura, eu tenho muito sustento, entendeu. Se você contar o TP, né, mano. Ele flechou, então daqui a pouco eu vou matar ele, mano. Só tem que acertar o farm. É bem difícil farmar quando tem muito minion, tá. Porque... Nossa, ele me mata. Nossa, que susto. Boa, Morgana e Trestana, eles mandaram bem. Boa, garoto. Mandou muito bem. Vamos que vamos. Tomar cuidado com a mumbu. E eu ia mandar o coisa, mas eu vou mandar o item de cura, rapaziada. Pra gente ter bastante sustento, mano. Eu quero muito ter sustento nesse jogo, tá, mano. E pra isso eu vou começar com o Redestruído. Tá. A gente pode até dar um TP, mas o risco é muito grande. Ou então usar ult. Mas eu não quero fazer isso, velho. Coitado, Jackson. Foi solado. Tá bom. Vamos ver o que acontece no top. O boss tá de boa. E bora, bora, rapaziada. Mano, tem o farm, mano. Vamos botar fazendo dragão, então. Isso não é nada bom pra mim. Vou botar lá só pra ver se eu consigo parar ele, rapaziada. Dar a snipada. Pra tentar parar ele. A parte ruim de usar ult bot... É que a ult faz falta pra mim, né, mano. Se eu tenho ult, esse resto morre. Canselei um auto-ataque, infelizmente. Tá vendo? Como eu não tenho ult, a sua consegue me kaitar, tá ligado? Kaitar não, né? Mas movimentar e fugir. Boa. Tô bem de boa. Tô farmando, tô com vontade de gold, tô com vontade de farm. Minha soma tá inteirando nada. O cara não ia esperar uma Ashe também e eu não vou perdoar, mano. Boa. Nice. A sorte dele é que eu não tenho ult. Vamos pressionar ele. Só que a gente não pode vacilar, porque se ele ultar ele dá muito dano, velho. Nice. Ele achou que ia flechar, ele deu meio que no predict. Vamos guardar aqui. Guardei errado, meu Deus. Mato você, Yasu. Nossa, vamos vazar. Se o Mordecai 0 tá, a gente morre, velho. Boa. Vai tranquilo, rapaziada. Vai tranquilo. Quando eu fechar o nosso próximo item, que é o rei, o alfange quer dizer que esse cara morre, velho. Fechei o alfange. Tenho ult, tenho tudo, hein. Calma, não posso chegar perto dele. Não, ele usa ult e me mata. Nossa, peguei... Taquei bem no bagulho. Hum... Que azar, família. Não consegui matar os caras, porque... A minha flecha pegou na parede do Yasu. Achei que ele ia pular pra trás, tá ligado? Que droga. Flechei... O tem mal, rapaziada. O tem mal. Mas acontece. Relaxa, mano. É que eu fiquei com muito medo dessa teamfight. Por quê, mano? Porque eu... Se o Mordecai 0 tá em mim, eu tô morto, tá ligado? Então a gente tem que jogar com muito medo, mano. Eu não achei que os caras iam tomar tanto dano também. Mas tá bom. Tá bom. Porque tadinho. A Kayle só morreu, mano. Acalmou. Boa. Fica na torre, toma cuidado. A gente não pode morrer. Eu tenho que parar de gastar meu W. Por quê? Porque eu não tô com o Fulgor, né? Que é o meu item. Eu vou começar a ter destruído. Mas depois eu vou mudar meu item, velho. Bora que bora, rapaziada. Meti um NA flash, mas tá de boa. Não estamos farmando, estamos crescendo. O jogo não tá fácil porque tá bem estranho a partida, na verdade. Mas o nosso bot tá bem. Cuidado, cuidado, Kayle. Cuidado, Kayle. Eles estão aqui. E vamos que vamos, rapaziada. Tem que ir lá, hein? Não, já era. Tinha que ir lá. Agora já foi. O Yasu foi mid, beleza. Se trocar com o Mordekaiser, eu me ferro muito, velho. Se eles trocarem. Porque fica muito fácil de o Mordekaiser me matar, mano. Porque é só ele ultar, tá ligado? O ataque speed tá bem ruim pra mim, velho. Tô sem ataque speed nenhum. Se eles errar, se eles dar e vai fazer caca, eu vou matar. Eu, na verdade, vou puxar a torre, mano. Não vou fazer nada. Eu vou só puxar a torre. Porque aí a gente consegue pegar a barricada segura, tá ligado? Fizeram caca lá. Não perdoa, não, rapaziada. Leva a torre dele, mano. Nossa, aqui eu brilho na CTF, hein, mano. Que é isso. Se aqui eu mandar bem, ela mata todo mundo, velho. Matou. Boa, como eu imaginei aqui, eu ia matar os caras. Bora, bora levar a torre. E eu assumo os cois, a gente não perdoa, não, velho. Coloquei bastante ponto no W, tá? Porque eu ia mandar o Fulgor. Mas o ideal é que você coloque no Q da Ashe, tá, rapaziada? Só sair, mano. Nossa, Mordekaiser, socorre, mano. Socorre, rapaziada. Se ele apertar R, eu tô morto. Não, não tô mais por causa da torre, né? Beleza, boa. Tô vivo, mano. Não pode lutar com o Mordekaiser, senão ele luta a gente, rapaziada. Ele é um cara que a gente não quer encarar. O que a gente vai trazer agora é a bota. Ataque speed, vamos voltar pro top, mano. Eu ia mandar... Eu vou mandar a trindade e o... E o... E o Fulgor, não, né? E o... Malho congelado, que esse tem aqui, ó. Só que eu preciso fazer o restruído. Por quê, mano? Porque eu preciso matar esse Amu, tá ligado? Se eu não tiver o ataque speed, rapaziada, tanto pra kaitar, quanto pra dar dano baseado na vida, eu não vou matar o Amu nunca, velho. E o problema é que o time tem que pegar dragão, velho. Não pode perder todos, não. Infelizmente, esse aí a gente perdeu. Boa. Tô bem forte, rapaziada. Tô bem forte. E bem de boa, velho. Mas kaitei o Mordeca. Mesmo com o Proto, rapaziada, ele não peita a gente, não, velho. Boa. Cartão Z, tá? Ele errou tudo, ele comboou errado. E eu consegui só andar pra trás e sair dele, rapaziada. Muito bom, mano. Muito bom mesmo. Tranquilo. Vamos buscar essa torre aqui. Se eu não tenho meu alfange, rapaziada, tanto pra dar slow, quanto pra ter a cura aí, também a bota, o ataque speed da bota, eu não consigo sair das kills dele e morria. Tá muito bom, rapaziada. Perfeito. O W da Ashe você vai tacar várias flechas pra frente, rapaziada. E vai causar slow e dano, tá? Bem simples, velho. Beleza, ganhamos o top. Vamos que vamos, rapaziada. Coloca aqui nos comentários. Eu vi um X1. Meu Deus, vou ter kaitá. Hum, tá bom. Quase caí, hein, rapaziada. Desveiei de várias coisas, velho. Desveiei de várias skills. Só que não tive o que fazer, velho. Os caras conseguiam me pegar. Sai daí, pai. Sai daí, pai. Tá suave. Tá bom. Caitei bem, tá ligado até. Só que não tenho o que fazer, rapaziada. Os caras não dão mole, né, mano? Vamos ver como tá aqui. Mordeca tá bote. A gente mata o Mordeca. Tá num V1. Porque a gente tem muito dano por segundo, velho. Matar todo mundo. Se eu treciando não matar, eu mato. Opa, errei a flecha. Vesguei. Boa. Nice, rapaziada. Mandamos bem agora, velho. Acabei errando a flecha, mas mandei bem, mano. Fui bem na calma. Os caras não conseguiram arrumar nada e é bora que bora. Eu vou tentar formar aqui o... O campo do blue deles e vamos que vamos, mano. Agora eu vou mandar a trindade, tá, rapaziada? Porém que eu tô pensando em mandar dano puro, hein, mano? Como eu tô forte, eu tô pensando em mandar dano. Eu tô pensando em mandar trindade não, hein, rapaziada. O que vocês acham? De eu mandar um gumizão de próximo item e depois eu mando um... Uma dança, velho. Pior que a trindade é bom, né, mano? A trindade é bom, rapaziada. Eu vou fazer a trindade. A trindade é bom porque ela ajuda no 1v1, velho. Bora que bora. Com a trindade, a gente não morre nunca, velho, nesse jogo. A gente vai ficar muito tanque. A gente vai ficar... Opa! Me viram? Esse cara morreu, velho. Esse cara morreu, velho. Calamou. Esse cara já era, rapaziada. Esse cara morreu, mano. Sai fora, rapaz. O cara não respondeu, velho. O que é isso? O cara não me bate, velho. O cara não me bateu, rapaziada. O cara desistiu da vida, velho. Será que lagou, rapaziada? O que é isso, mano? O cara desistiu da gameplay, velho. Deve ter caído, mano. Não é possível, mano. O cara aceitou ali o destino dele, coitado. Vamos dar uma espiritadinha aqui. Deixa eu ver como tá aqui, velho. Boa, boa, boa. Boa nada. Triple kill dos caras, rapaziada. Boa não. Foi tão boa não. Mais ou menos bom. Vamos dar um pick-off na Mumu? Desviei. Nossa, olha o dano que a Mumu dá. Ah, não. Dano nada. A Jana curou ele, velho. A Jana curou ele, rapaziada. Ah, eu vou fazer um item que vou acabar com esse cara. Me dá aqui, mano. Vou mandar o Gumizão, rapaziada. Mandar o Gumizão nervoso. E vou mandar o Quarta Cura. Ele não morreu porque a Jana curou ele, rapaziada. Iasta tá fora do jogo. Vou tentar buscar o Aralto. Nossa, dragão, velho. Jack tenta roubar. Deixa eu dar um salve. Tenta roubar. Pedir pro Jack tentar roubar, mano. Pede o deputinho. Vamos tentar ir nesse dragão. Vai ter que ir nesse dragão, velho. Aqui eu tenho que ajudar. Larga essa torre aqui. Eu venho ajudar, velho. Aqui eu tinha que ter ajudado, rapaziada. Tem que largar essa torre. É terceiro drag, meu amigo. Depois você leva a torre, meu queridão. Ô, amigão. Aí você tá de meme com nós, né, mano? Tá de brinque com nós, né, pai? Eu bem que o pai vai roubar isso aqui, velho. Dá pra nós ter matado os caras, rapaziada. Não perdi o dragão. Boa, tá bom. Pelo menos a gente cobrou, tá ligado, rapaziada? A gente não matou os caras, não pegou o dragão. Pelo menos a gente cobrou. É que aqui demorou muito pra descer, mano. Dá pra ter decidido matar os três caras. Pegar o dragão pra gente junto com o time. E depois do mid levar a torre, mano. Só que ele escolheu a torre primeiro, né, mano? Infelizmente. Perdemos o terceiro dragão. Eu pedi o... Eu vou pedir o... O blue pro Jax. Porque é muito importante. Olha, ele tá vendo que eu tô sem mana. Será que ele vai entender que eu quero blue? Valeu, obrigado, obrigado. Ajudou muito que eu consegui spamar a W, velho. Tô bem forte, rapaziada. Tô com muito dano, tá, mano? Como a gente tá fazendo o gumi, a nossa build é mais dano do que... Do que utilidade, no caso, né? Porque eu não fiz a trindade ainda. Vamos que vamos. 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 Ai, meu Deus. Se eu tomo essa ult, se eu sou o ult, eu morro. Eu vou matar uma félia. Você tá moscando, velho? Falta quanto pro gumi. Já tenho. Vou dar B. Será que eu mato o Yasuo fácil? Boa. Se ele usar a parede de vento, eu morria, mano. Dá pra ver que ele não conseguiu usar. Há tempo, né? Vamos ajudar o Jack. Dá pra ajudar. É só a gente não aproximar. Só não é ficar de longe. Vou ter que kaitar essa mui, mano. Poder do kite, rapaziada. Bora. Ah, o poder do flash. Nossa, rapaziada. Ai, 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 Ravélios. Nice, rapaziada. Coloca aqui nos comentários. É o poder do kite, meu amigo. O kite tem no limite, meu amigo. Só na micrada, meu parceiro. Só na mini micri, mano. Vamos que vamos, rapaziada. É o poder do kite. Coloca aqui nos comentários. Eu vi o poder do kite, mano. O cara, ele meteu o flash na minha cara, meu amigo. Mas ele flashou na minha cara, velho. Agora eu vou mandar o malho. Ou será que eu vou mandar o colhedor? Acho que eu vou mandar o colhedor. Não sei se eu mando o colhedor. Não sei, rapaziada. Porque eu tô com dano, tá ligado? Eu tô querendo amassar os caras, velho. Boa. Vem cá, Jana. Vem cá. Boa, garoto. Clicou, não. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos que vamos. Não dá chance pra esses caras, não, velho. Nossa, Morgana, se tu não, eu só peguei. Finalizei, mano. Se a feliz tá entendendo nada. Se a feliz tá mal, velho. Se a feliz tá muito mal, rapaziada. E bora que bora. Nossa, esse blu é importante, mano. Vai ter que pegar o próximo dragão. O jogo não tá fácil porque o time deles pegaram todos os dragões, rapaziada. O jungle dos caras joga bem, mano. Me criei, me criei. Boa. Pegou? Tá ok, ele curou. Tá bom. Conseguimos caitar muito bem os caras. Conseguiram chegar perto da gente. A Morgana ajudou muito com aquele Black Shield. Vamos que vamos. Tem o drag, a gente não pode morrer, mano. Bora, bora. Não esqueça, tá gostando da gameplay, mano? Deixa o seu like, é muito importante, tá? Coloca no seu comentário. Eu vi o poder do kite. Calma, vamos matar esse cara de novo. Boa, garoto. Tô com bastante dano crítico, velho. O Alfredo tá inteirando nada. Coitado, o Alfredo tá nem jogando, rapaziada. Coitado. Não pode dar B não, Morgana. Vai ter que pegar o drag com o time. Vai fazer a front aqui. Boa. Nossa, era melhor que ele tivesse me pegado, hein? Boa, garoto. Tá bom. Os caras não tão chegando em mim, mano. E isso que é bom, rapaziada. Isso que importa, mano. Não deixa eles chegarem na gente, mano. A Morgana tá ajudando bastante com o Black Shield, velho. É o poder da barreira. Nossa, o Alfredo de novo metendo a front line. Esse Alfredo tá de meme, rapaziada. Tá trollante esse Alfredo aí, mano. O cara tá tiltado, rapaziada. Vamos, vamos que vamos. Mano, meti haste de dano, rapaziada. Meti haste de dano, mano. Meti haste de dano mesmo. Tive que mandar a build padrão aqui da haste, mano. Porque não nem deu pra fazer a trindade e o malho. Porque não vai dar tempo. O jogo vai acabar. Será que acaba o jogo? Preciso resetar, hein? Preciso resetar. Vai dar pra fazer a trindade, sim. Beleza. Qual que é a ideia da trindade? Vai me dar 20% de cooldown. Vou bater 40% de cooldown. Vou ter use toda hora. Tá pra matar alguém, hein? Dá pra matar, hein? Dá pra matar, hein, família? Nossa, o Yasun não tá clicando, não. Dá pra nós dar over aqui e fechar o jogo. Calma. Amor, errou o quê? Mano, eu tô querendo dar over. Tô querendo dar over, rapaziada. Tô metendo o louco aqui. Boa. Vamos recuar. Eu vou mandar a trindade agora. É trindade. Trindade é bom. Manda a trindade, rapaziada. E já o malho. Já vou encaixar o malho, mano. Deixa eu ver se dá pra encaixar o malho. Deixa eu vender isso aqui. Porque eu vou dar muito dano e vou dar slow nos caras e vou ter vida. Então, tipo, os caras não me matam. Ele já não consegue me matar agora. Imagina agora que eu vou tá tanque, né, mano? Entre aspas. Tá pouquinho. Qual que é a ideia de trazer o malho, rapaziada? Quando o cara me dá auto-ataque... Quando eu der auto-ataque no cara, ele vai tomar slow duplicado por causa do slow da esta. Então o cara não se mexe, velho. É bem forte isso. E se eu não mandar o healazão também, velho? Porque eu tô crazy. E olha que eu tô com dano, hein? E bora, bora. 30% de cooldown com o blue. Fica 40%. Então bem de boa. E a Morgana tá fazendo meio que sub pra nós, velho. Nossa, essa flecha foi mentirosa, hein? Essa flecha não pegou, rapaziada. Essa flecha não pegou, não. Desculpa aí, Riot. Eu sei que o cara é meu adversário, mas essa flecha não pegou. Se tivesse um juiz no law, ia falar que não foi falta. Não acertou, não. Meu amigo, que flecha é bugada, velho. A ideia da trindade, rapaziada, é quando eu dou meu W, eu dou muito dano, tá ligado? Ah, acho assassina, mano. Boa. Metiu o flecha no Mordekaiser danada, mano. Boa. Acho que é GG, hein? Boa. Só bater no Nexo agora. Cai, cai. Tamo bastante nesse jogo, hein, rapaziada. Cai, tamo bastante, mano. Boa. E é isso. Rapaziada, então isso foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua presença, mano. Eu sou o Conrado Mito. Espero que você tenha gostado. Coloque sua opinião nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal e dar o like. É muito importante bater a meta de mil likes. Até o próximo vídeo, hein? Tchau. Tchau.